A primeira parte desse vídeo tá aí na descrição, depois dos acontecimentos do episódio passado, o pessoal da Golden também recebeu uma estrela, o líder deles pergunta por que uma missão tão simples garantiu uma estrela pra eles, e William explica que quando o Selene foi capturado, ele acabou confessando várias acusações de corrupção contra o seu pai. Agora nós vemos o Julius, ele ficou sabendo de o aparecimento de uma masmorra, e ele decidiu deixar a sua exploração pra certos indivíduos, enquanto isso, os touros tentam decidir um nome pro antepássaro que o Asta tem o tempo todo com ele, eles deram a sugestão de Nero, então o Yami revela que eles vão pra uma dungeon, que é a masmorra, e o Asta fica muito ansioso, muito animado pra poder fazer isso. O final abriu um portal até a masmorra, e eles preparam pra explorar, o Lucky que tava ali com eles, sente um inimigo poderoso usando mágica, e eles continuam andando, a Noelle foi pega por uma planta devoradora de homens, e o Asta com a sua espada consegue anular aquilo, mas logo ele também foi pego. O Luke simplesmente sumiu, mas de repente o monstro é destruído, e quando eles olham pro lado, o Yuno tava ali, os dois dão um sorriso quando se olham, o Asta não esperava ver o seu irmão ali, porque já tinha muito tempo desde a última vez que eles se viram. O grupo deles se apresentam, o Klaus fica irritado com a grosseria do Asta, mas depois ele pergunta sobre o terceiro membro dos touros, que deveria estar ali com eles, mas o Asta e a Noelle não sabem porque o Lucky os abandonou, então o Klaus xinga eles falando que os touros eram incompetentes. Mas o Asta declara que eles vão ser os primeiros a conquistar a masmorra, os dois entram em uma discussão, e o Yuno fica impressionado em como o Klaus caiu nos papinhos do Asta, então eles saem andando ali pra explorar a masmorra, os touros perseguem eles pra conseguir dominar essa masmorra primeiro, e enquanto isso, o Rei Julius é informado de que a investigação da masmorra estava progredindo sem problemas, mas é avisado de que um mago de batalha também estava indo lá pra dar uma olhada na masmorra, o Julius ainda estava confiante sobre tudo que iria acontecer lá, o Lucky por outro lado já estava enfrentando o Lotus que é o mago de batalha, na hora o Lotus tenta escapar, mas o Lucky rapidamente o alcança, então percebendo que o Lotus comanda o poder da fumaça, o Lucky quis acabar com isso logo, Mas os pés do Lucky estavam presos e o Lotus explica que ele lançou uma fumaça de enfraquecimento que é um ataque invisível a olho nu, enquanto isso o Klaus Golden foram os primeiros a chegar lá dentro, e eles perguntam onde estava o tesouro, mas de repente a mimosa é ferida gravemente por cristais, o Klaus e o Yuno olham pra quem fez isso, era um homem misterioso de cabelos brancos do reino diamante, exigindo que eles saiam dali agora, Então, nós voltamos até o Lucky, ele estava sentindo os efeitos do poder do Lotus, ele não teve um passado muito interessante, e desencadeou um poder muito forte, mas o Lotus segura ele com uma fumaça muito solidificada, mas o poder do Lucky ainda continua saindo dele mesmo preso, Enquanto isso, a mimosa lançou um berço de cura em si mesmo, enquanto o Klaus e o Yuno lidam com aquele cara misterioso, mas o Klaus sente que o oponente deles tem uma magia muito intensa, mesmo sem o Grimório, Ao perceber que eles vão ser superados, ele ordena que o Yuno vá pra sala do tesouro, o Asta e a Noela por outro lado, estavam seguindo o Nero, o Asta quer continuar ali, mas a Noela fala que não há porque eles se concentrarem na missão, se o reino diamante chegar a sala do tesouro primeiro, O Klaus, coitado, estava lá, totalmente sobrecarregado, e o Lotus estende a sua mão pro Lucky, então o Yuno e o Asta ao mesmo tempo chegam pra salvar os seus companheiros, eles se lembram da conversa deles há anos atrás, eles dizem que vieram resgatar os seus amigos, O Lucky inicialmente se recusa a cooperar e vai atrás do Lotus sozinho, mas nesse momento ele se lembra que ele veio pra esse lugar pra fazer amigos, que ele pudesse confiar, O Lotus é forçado a ficar sério nesse momento e usa um vórtice mortal de fumaça prendendo os touros negros, o Luke nesse momento levantou a hipótese de que o Lotus pode sentir a sua magia através do nevoeiro, Então ele usa o relâmpago pra machucar ele, o Asta do outro lado ataca ele com a sua espada anti-magia e joga ele pra uma parede, enquanto isso o Yuno simultaneamente invoca lâminas de vento e uma águia pra lutar contra seu inimigo, Isso impressiona o Klaus, mas pra surpresa do Yuno ele é derrotado facilmente, isso mostra a diferença das habilidades de um clã normal pro clã dos diamantes, o quão longe eles estavam um do outro, O Lotus por outro lado foi obrigado a fugir em um carro de fumaça, os touros perseguem ele, mas o Lotus escapou, o Lucky fala pra eles irem pra sala do tesouro porque esse é o objetivo principal deles desde o começo, Mas a magia sensorial do Luke fica ativa e ele informa que alguém muito mais forte estava ali, enquanto o Lotus se retira dali, ele deixa a missão pro seu companheiro Mars, o Klaus tava horrorizado com a diferença de magia deles, O Yuno continua lutando mesmo sendo mais fraco e usa a magia do vento, mas isso não parece fazer efeito algum sobre o Mars, ele diz pro Yuno desistir, mas o Yuno sabe que o Asta jamais faria isso e ele continua o seu ataque, O Mars joga uma espada gigante nele, mas ele é salvo pelo Asta que corta a espada ao meio, o Klaus fica muito surpreso em como alguém que não tem magia, poder pode lutar assim, enquanto eles da Golden não conseguiram fazer nada, O Luke e a Noelle chegaram ali pra apoiar eles contra o Mars e ele monta vários clones de diamantes, ele usa isso pra conseguir segurar os ataques que são atirados nele, O Klaus estava incrédulo com tudo isso e a Noelle explica que o poder do Asta é anti magia, o Klaus acredita que o Asta teve muita sorte em ser abençoado com o tal poder, Mas a Noelle diz pra ele apenas sentar e assistir, o Asta é esmagado pelo gigante diamante do Mars, o Klaus fica impressionado com o corpo musculoso do Asta e se pergunta que tipo de treinamento ele se submeteu, O Mars por outro lado chama o Asta de pedrinha insignificante e ele só responde que essa pedrinha insignificante quebra diamantes, ele pula e destrói o gigante, Com essa vitória ele levanta sua espada e o Klaus prende o Mars que estava desmaiado com a sua magia de aço e pega o grimório dele, O Asta pergunta se isso é o suficiente, então o Asta corta a porta que levava a sala do tesouro, lá eles encontraram pilhas maciças de ouros e várias coisas esquisitas, O Yuno foi atraído por um pergaminho, depois que ele dá uma olhada, uma luz muito intensa sai dele e depois as escritas sumiram, O Klaus diz para ele colocar de volta no lugar, o Asta por outro lado foi levado pelo Nero até um botão estranho e quando ele estava para apertar a magia sensorial do Luke é ativada e ele avisa os outros para se prepararem, O grimório que estava com o Klaus simplesmente voa da sua mão e volta para o seu dono original que é o Mars, ele voltou para se vingar e convoca uma onda de diamantes restringindo os movimentos do Luke, Klaus e Yuno, O Klaus estava chocado com a facilidade com que o Mars se libertou das suas restrições anti magia, só que ele fica ainda mais chocado quando ele vê o Mars usando magia de recuperação de fogo, Essa é uma característica que ele sabe que era impossível, porque os magos só podem usar magia sob o seu elemento principal, se ele é fogo ele pode usar fogo, água, água, vento, vento e por aí vai, Só que nessa hora o Mars começa o seu ataque ferindo muito a Noelle, o Asta grita com raiva e a Mimosa tenta curar ela na hora, fazendo o seu melhor para poder salvar ela, O Asta corre na direção dele e ataca o Mars, mas o Mars estava ciente dos poderes do Asta e ele o domina com mais velocidade fazendo ele bater no portão que estava na parede, A Mimosa começa a usar o seu poder ao máximo para ela conseguir salvar a Noelle, o Asta estava bem ferido e o Nero voa em direção a uma espada muito menor e mais ágil que a original do Asta, Na hora o Asta pega ela e ele pode atacar o Mars com muita mais velocidade, e assim fica muito mais fácil para ele poder lutar, A Noelle desperta de novo e fala palavras de encorajamento para o Asta, a espada nova do Asta começou a brilhar em azul e isso permite a ele jogar água no Mars, Isso impede a recuperação de fogo e faz ele ficar inconsciente, mas nesse processo o Asta ficou gravemente ferido e ele desmaia, A Mimosa corre para cuidar dele, mas ela estava muito preocupada que a sua magia não seja suficiente porque ela já se esgotou muito, Enquanto isso o Mars inconsciente começa a se lembrar do seu tempo nos laboratórios experimentais do Reino Diamante, Ele foi forçado a matar a sua amiga que se chama Fauna e ele como o único sobrevivente, os cientistas decidiram implantar pedras mágicas nele, E quando ele começa a recuperar a consciência, ele tem um ataque de raiva contra o Asta e ele se prepara para dar um ataque fatal, Mas aqui o Yuno finalmente se liberta usando a sua magia, mas o seu grimório nesse mesmo tempo é ativado, E o tempo desacelera fazendo uma pequena fada aparecer, isso desencadeia uma magia que derrota ele instantaneamente, E o tempo começa a flor de novo, sem saber o que acabou de acontecer, o Yuno percebe que as palavras do pergaminho apareceram no seu grimório, E da mesma forma o grimório do Asta absorveu a espada que ele tinha pego que era menorzinha, O Klaus estava confiante de que o Mars foi derrotado de vez, mas a masmorra começa a desmoronar ao redor deles, O Yuno usa sua magia de vento para tirar eles dali, mas o Asta implora para eles resgatarem o Mars, Falando que eles vieram para conseguir a masmorra, e não para matar alguém, Mas nesse momento, eles são incapazes de fazer muita coisa, porque a destruição está muito poderosa, Então, usando os poderes sensoriais do Luke, ele os guia em segurança para fora da masmorra, Eles conseguem sair dali bem, e enquanto isso, o Lotus que estava seguindo eles o tempo todo, Consegue salvar o Mars e fica ao lado de um monte de tesouros, O Mars se lembra da fauna, dizendo para ele sair e ver o mundo, Então ele agradece ao Lotus por salvar a sua vida, O Asta finalmente acorda, e o Klaus pede desculpas a ele e o Yuno pelo seu comportamento em relação a eles até agora, Reconhecendo eles como cavaleiros extremamente poderosos, Então agora, nós vemos o Asta acordando depois de dormir muito tempo, Os touros ficam provocando a Noelle, por ela sempre ir ver se ele estava bem, Enquanto ele estava dormindo, até porque foi uma semana roncando, O que vocês acharam disso? Vocês querem mais continuação de Black Clover? Deixa nos comentários, obrigado por assistirem, e até a próxima!